Olá, hoje o .org vai mostrar um projeto de educação comunitária criado em Florianópolis. A ideia é oferecer acesso à educação de qualidade para alunos de baixa renda entrarem e permanecerem nas universidades. Durante a pandemia, o projeto teve que se readaptar. Nós estamos chegando aqui na casa da Luciana para conhecer um pouco mais. Sejam todas e todos bem-vindos à minha casa, que se tornou, nesse momento pandêmico, a sala de aula do Projeto Integrar. O Projeto Integrar, criado em Florianópolis, surge dentro do conceito de educação comunitária, uma alternativa para as pessoas que não podem pagar um curso pré-vestibular tradicional e precisam se preparar. Tudo é gratuito. Tatiana é ex-aluna do projeto. Depois de 20 anos sem estudar, ela frequentou as aulas em 2015. Este ano está se formando em Geologia. E agora a Tatiana vai contar para a gente essa experiência. Como é que foi o retorno para a sala de aula, Tatiana? Depois de quase 20 anos sem estudar, eu encontrei o cursinho pré-vestibular pela internet. Fiz minha inscrição, consegui passar no processo de entrevista que tinha na época. E para mim foi a realização de um grande sonho, porque sempre quis voltar a estudar. E com o Projeto Integrar, eu tive a oportunidade de entrar na universidade. Inclusive, quando você trabalhava, você pegava ônibus que passava ali pela universidade. Como é que era o seu pensamento na época? Eu trabalhava num corrigo grande, num restaurante. E toda vez que eu passava ali pela universidade, eu via o pessoal entrando, descendo do ônibus. E ficava pensando quando seria a minha vez, né? Quando é que eu estaria ali descendo, subindo do ônibus ali. E sempre foi um sonho para mim voltar a estudar. E como é que foi a sensação, assim, de ver seu nome, de saber que foi aprovada? É emocionante, né? Na verdade, foi até engraçado, porque no dia que saiu o resultado, eu estava sem internet em casa. E aquela ansiedade toda, e me avisaram. Ah, Tati, tu passou, tu passou. É a realização de um sonho, né? E a importância do integrar nesse processo também, inclusive, de você não só entrar numa universidade, como a Luciana falou. Mas também de ajudar vocês durante o curso, né? Sim. Na verdade, eu entrei no projeto integrar em 2015. E em 2016, se eu não me engano, houve uma possibilidade de botar o projeto integrar no Jurema Cavalase. Então, a gente conseguiu fazer com que o projeto integrar ocupasse um outro núcleo, o núcleo do Jurema Cavalase. E é gratificante, porque a gente vê a quantidade de pessoas que não têm condições e querem fazer parte disso. E tendo mais um núcleo, que é o núcleo do Jurema Cavalase, foi bastante impactante, foi bastante interessante. Tatiana continua vinculada ao projeto integrar. É monitora, responsável por fazer a mediação entre alunos e professores. Eu sou muito grata pelo projeto, pela oportunidade de ter entrado na universidade. E eu queria poder retribuir essa minha entrada, né? Então, nessa minha gratidão, entrou o Jurema Cavalase, né? Que aí, como abriu um novo núcleo, eu me propus a ser monitora lá. Atualmente, são cerca de 250 alunos de baixa renda inscritos. A faixa etária é variada. Todo o conteúdo das aulas fica gravado em uma plataforma super eficiente. A mesma usada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Resultado do esforço e pesquisa da Grace, ex-aluna do projeto e que retornou como professora um pouco antes do começo da pandemia. Os benefícios do Moodle é que ali você pode colocar os textos em PDF, pode colocar o link das aulas. Ali tem todas as aulas gravadas. Se o estudante chegar hoje, por exemplo, e diz Ah, eu quero estudar e voltar a ter aula. Ele consegue hoje entrar no projeto e assistir as aulas que já estão gravadas no Moodle. Então, o Moodle traz todo o ambiente virtual onde o aluno tem acesso. Tanto nas aulas que já foram gravadas, quanto em todos os materiais. Os livros que a gente, em PDF, os textos, os slides das aulas que os professores fizeram. Então, ele tem acesso a todo o material. E isso vai complementar o Moodle quando tiver as aulas presenciais. Porque o estudante vai estar na sala de aula e quando ele tiver que ter o material, ele vai ter acesso ao Moodle. E vai pegar todo o material no Moodle. O Integrar começou as atividades em agosto de 2011. A Luciana já estava à frente do projeto. Hoje é coordenadora geral. Luciana, bem-vinda ao Ponto Org. Eu começo perguntando qual o propósito do Integrar. Então, o Integrar, ele nasce do desejo de um coletivo de professores. Na época, eram os meus professores. Eu era monitora de um determinado espaço também, um pré-vestibular popular. Mas os professores não satisfeitos naquela condição, naquele projeto, criaram um novo projeto, que é o Integrar. E me chamaram para participar. E eu prontamente não pensei, porque as ideias, os ideais, a ideologia, a vontade que aqueles professores tinham de fazer uma revolução educacional, me tocava. Porque foram eles que fizeram e que fizeram entender a importância de estar dentro da universidade. Então, de lá para cá, eu fui monitora. Depois comecei a ser educadora, entrando dentro da sala de aula, dialogando com os estudantes. Apresentando a Universidade Federal de Santa Catarina, que é onde eu sou graduada, sou graduada de ciências sociais lá, cotista, racial. Eu faço mestrado na educação, na área, em educação na UFSC também, né? Também sou uma cotista racial. Então, a minha inserção e a minha organização dentro desse coletivo, dentro do projeto, foi tateando esse lugar de educadora, de professora e apresentando possibilidades que a Universidade Federal de Santa Catarina, propriamente dita, porque era a minha experiência, tinha para oferecer para trabalhadores, para mulheres, pessoas negras, periféricos. E que eu era, entre aspas, não é para ser uma questão meritocrática, mas eu era a prova viva de que há uma possibilidade de entrar na universidade. Essa revolução na educação que você falou, na sua opinião, começa por onde? Pelo acesso ao conhecimento a todos? Qual o caminho? É, para ter acesso você precisa ter informação. E essa foi uma das questões que a gente pautou bastante dentro do Integrar, que foi, ah, existe um pré-vestibular popular, que a gente está dizendo que é para todo mundo, mas quem são todo mundo, né? Então a gente tinha uma mania de fazer panfletagem ou colar no maciço, no pé do maciço que a gente diz aqui, né? Os cartazes. Daí a gente pensou, mas como é que faz para subir lá em cima? Aí, Luciana mora lá em cima, fulana mora lá em cima. Então nós vamos subir, né? E aí, essa é a grande questão. A informação precisa chegar aonde ela não vai. Não basta ela estar na beirada, não basta ela estar nas margens, ela precisa adentrar. Então, para a gente, informação é fundamental. Informação, existe um pré-vestibular popular e é para todos. Informação, existe cotas raciais e é para todos os negros. Existe cotas, questão econômica e é para todos os trabalhadores. Então, a informação é uma das primeiras coisas que a gente precisa pautar. Que vai gerar a ciência dos direitos de cada um também, né? E aí, passa pela questão da cidadania, né? Quando você sabe que você tem direito, que o acesso ele vem, né? Por informação correta, a gente sabe que consegue transformar a sala de aula. Então, assim, o Integral ele conseguiu pensar nesse momento que a informação precisava chegar mais rápido. A gente subiu o morro, principalmente ali o morro do Mocotó queimada. O Monte Serrat também. A gente fez a inscrição em papel, porque tem pessoas que não têm como entrar na internet, por exemplo, fazer a inscrição. Então, é a informação e o papel foi importante. Então, essa foi uma das revoluções educacionais, digamos assim, que a gente pegou de modelo na universidade. Porque ir nas aldeias indígenas e pedir para fazer a inscrição não era o suficiente, tinha que ser em papel. E nos quilombos, dizer faz a inscrição não era o suficiente, tinha que ser em papel. E aí nós pegamos esse exemplo da universidade, que foi ótima, né? E de inserção. E aí a gente sabe que a informação é a principal arma também. Eu fico imaginando em todos esses anos quantas histórias bacanas que vocês acompanharam de alunos, de alunas. Quantas pessoas foram impactadas, quanta transformação, né? Que conseguiram esse sonho de entrar na universidade. Exatamente. Então, assim, a gente não tem, nesse momento, como mensurar, mas teve um ano que a gente teve mil inscrições. Não íamos conseguir atender todos, né? Mas nós temos ali pessoas que passaram em odonto, direito, ciências da computação, pedagogos, historiadores, né? Nós temos ali a Tiziane, que foi estudante, foi monitora, graduando, agora é mestre, né? Está tentando prestar o doutorado. Nós temos vários exemplos de caminhada. E, assim, é a caminhada que a gente consegue acompanhar. Que isso que é o mais importante, né? Porque a fulana, ela se tornou professora, mas ela volta para o seu estabelecimento, ela volta para a sua comunidade, ou ela volta para dar aula em projetos sociais como o nosso, ou nas comunidades, fazer trabalhos, né? A gente tem o Aquiles, que é estudante. Ele fez lá um grupo de meninos, joga futebol, mas faz os meninos lerem o livro, né? Nós temos a Michelle Mafra, que é arquiteta, né? Que faz os trabalhos com o MNU dentro das comunidades de arquitetura. Então, assim, a gente tem esse retorno que dá função social do cidadão que acessa as políticas públicas. Já percebi que a reinvenção é uma marca forte de vocês e a pandemia trouxe essa necessidade. Como é que foi para o integrar nesse processo? No começo, né, quando a pandemia chegou, confesso que foi difícil para todas nós, né? Para todos nós. Nós não sabíamos bem como agir, o que fazer, sabendo que os espaços que a gente ocupa são espaços das escolas, né? No segundo momento, a gente se reuniu no segundo semestre, a gente pensou, o que vamos fazer? Vamos tentar a aula online? Vamos tentar a aula online. Não foi tão acessível assim, as pessoas tinham uma necessidade primária. Os estudantes vinham com necessidade de internet, alimentação, né? Porque muitos estavam desempregados ou ficaram desempregados ou mesmo não tinham emprego. E a gente começou a reinventar na questão de pensar alimentação para os estudantes. Nós criamos uma frente de alimentar, nos unimos ao MITOS, que é um grupo do Morro do Mocotó e da Queimada, onde a Ana Cristina é responsável, o MNU, a Educação Escolar Quilombola e o Integrar. Nós fizemos uma frente e começamos a captar fundos, né? Além de a gente ter o fundo que é dirigido a nós pelo sindicato, o Sindifisco nos apoia, né? Nós usamos parte disso para dar também para as monitoras, né? Que trabalhavam conosco e que estavam sem estágio, estavam paradas. Nós conseguimos, de alguma forma, ajudá-las financeiramente. E a questão da alimentação, porque nós tínhamos, inclusive, professores e educadores que estavam passando necessidade naquele momento. Então, nós usamos todas as nossas forças por essa frente, né? Aí nós paramos no segundo momento e pensamos, nós precisamos retornar, porque a gente vai ter que continuar de alguma forma. E é aí que vem a grande invenção, não a invenção, mas acho que a gente conseguiu superar nesse momento, que é pensar uma plataforma, de buscar de novo chamar os estudantes, fazer uma inscrição virtual. A gente tem feito alguns debates internos, né? A gente vem buscando algumas, para saber como que vai ser a entrada de um corpo que não é o corpo da educação, né? Nós não somos vinculados à educação, então a gente vai ter que voltar a dialogar com as escolas, ver como é que vai funcionar, porque tem o tal do plan com, né? Todas as regras da escola. A gente também tem medo de, de repente, a escola não aceitar a gente, porque não é a responsabilidade deles ter estudantes que não são vinculados àquela escola. E já é um desejo de integrar, desde que nasceu, ter o seu próprio espaço. Então a gente vem conversando num pequeno grupo, de que forma que a gente vai, né, depois de 10 anos, conseguir o espaço, a sede do projeto integrar, para que a gente possa fazer outras coisas, né? Porque, por exemplo, a Gestos tem muitas coisas para apresentar, muitas oficinas, muito debate, muito diálogo, e é isso que a gente quer para o projeto, né? Hoje conhecemos esse projeto de educação comunitária e vimos na prática o poder da educação para o desenvolvimento e para a transformação social. O Ponto.org termina aqui. Até o próximo programa. Música